Música, música italiana da melhor qualidade, maravilhosa. Só que vou te dar um abracinho, que eu tô muito feliz de ter você aqui. Tanto, eu também tantíssima. Eu realizei. Canto o que você quiser. Oi, Paul Hitch? É, sim, você falou perfeito. Não é Paul Hitch. Sejam todos muito bem-vindos, eu vou me juntar com os meus amiguinhos ali. Mas vocês ficam cantando aqui. Depois eu te explico dessa música, tá? Sim, sim. Tchau, tchau. Temos muito a conversar. Você fica aqui do meu ladinho? Não, eu vou ficar bem assim. Tá, mas bem. Tchau, tchau. 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 Com você, você pode também vir, mas me parece que eu entendi que te companhia Com você, você pode também vir, mas meu amor não há nada, então eu estarei com ele Tchau, diabolo, tchau Tchau Você quer que eu passe aqui? Pode ser Desculpa, Paul Durante todos esses anos eu já cantei um pouco de música brasileira No mundo, em português, porque no exterior ninguém sabe se o meu sotaque é Passa, né? Passa bonitinho, né Paul? E tem uma belíssima amizade também com o filho, com toda a família deles Com Simoninha? Com Simoninha Ah, eu adoro Simoninha Sim, com Max, com Patrícia, com toda a família deles Eu já fiz dueto com ele, ele já participou no meu DVD Com Max, com Simoninha, com os dois? Com Simoninha, no caso Com Simoninha E agora estamos com um novo videoclip, que vai ser lançado Você riu porque eu falei clipe? Muito bonitinho Como você fala, videoclip? Clip Clip Videoclip Isso é muito elegante Quando que vai ser lançado o novo? Agora, dia 21 de novembro Ah, agora, semana que vem Sim, hoje é a primeira vez que canto essa música assim É uma ideia interessante porque é guitarra e voz E que guitarra e que voz, e que interpretação, Mafalda Interessante Escuta, você tem disponibilidade para passar tarde com a gente? Eu vou passar tudo, até depois Ah, então vou fazer o seguinte Vocês ficam aqui, depois vocês cantam mais um pouquinho Se for o caso a gente come mais um Petit Suisse Ótimo Dá um pequeno jantamento Por favor Depois, Roberto Carlos, Toquinho, tudo em italiano Ah, italiano Exato Ai, como a língua italiana deixa melodia, eu acho que deixa diferente Você não sente isso? Eu não, eu gosto que o português, por mim, faz a mesma função É, eu ouço italiano, ai, me dá uma coisa Aguinaldo Raiol, quando canta italiano, eu choro É meu tio, Aguinaldo Olha Meu padrinho, eu amo Aguinaldo Mafalda Você vai cantar música brasileira em italiano? Sim E cante o que você quiser É um acervo de músicas, também, que pertence ao repertório italiano Com uma grande cantora italiana chamada Ornella Vanoni Que nos anos 70 lançou essa música Agora eu estou aqui lançando-a de novo, vamos ver weer Moderna Com uma boa Eu me lembro Mas existe E agora acho que estou everyrada Era uma boa Um problema Mas não Acertar este estranho comportamento é sido uma fazia Estou triste entre a gente que me está passando ao lado Mas a nossa gente não rivederá mais forte o pior do que o pior do que o pior Este sol acende no meu voo, um segno de esperança Estou esperando um troço de vidro, sua terra é lontana Amor, vai presto, eu não resisto Se tu não abre, eu não resisto Não resisto e não resisto Ah, 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 ah Luce, macchine, vetrine, strade Tudo quanto se confonde na mente A minha ombra se é estancada de seguirme O dia, amor, é lenta a mente Não me resta e torna da casa minha A minha triste vida Ai, 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 ai Questa vida que eu volevo dare a te Se é esfriciolada fra le dita Amor, vai presto, eu não resisto Se tu não abre, eu não resisto Não resisto e não resisto Amor, vai presto, eu não resisto Não resisto, eu não resisto A gente anda até devagarinho, de tanta delicadeza, nossa, lindo demais, lindo já Roberto, a você, enfim, a Purit que hoje me acompanhou, ficou com calma, eu queria que você cantasse, não vai dar tempo de você cantar inteiro, mas um pedacinho do que você falou que é cantado do Toquinho, o que você vai cantar dele? Ai meu Deus, teria aquarelo, teria tantas músicas famosas dele, mas eu vou fazer um outro adio, você vai me conhecer, só tem o título diferente, mas a melodia, as palavras, e um abraço a Toquinho, tão amado em Itália, que levanta a bandeira da música popular brasileira no mundo Até hoje, até hoje, tem público incrível, graças Ai, é você, tanto é ateu Posso convidar todo mundo no nosso show, será em Niterói Agora, agora Será em Niterói, no Teatro Municipal Quero ver aqui, dia 22 Obrigada, Regina Vou primeiro então dar o site, Mafalda Minose com dois Es, mafaldaminose.com Instagram, arroba Mafalda Minose Oficial Mafalda Minose Oficial Agenda de shows, dia 22 agora, de novembro, no Teatro Municipal João Caetano, em Niterói, no Rio de Janeiro No dia 27, apresentação com a Orquestra Filarmônica de Piracicaba Espetável Lá na Unimap, em Piracicaba No dia 1º de dezembro, um sábado, Romântica Bossa, no Teatro Manauar em Manaus Que turnê maravilhosa Velha, velha, tô adorando Depois, acabou? Depois, você precisa... É, exatamente, no site Mas eu queria um pedacinho do Toquinho Você fica aqui? Fico, do seu ladinho Fica aqui, me dá mal Ai, meu Deus Somos amigas, né? Sim Quantos anos? Amém 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 Música Brasileira Sempre me junta, sempre mulheres é isso Tchau, 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 graças Tchau, meu amor Quero um abraço bem gostoso Ai, que prazer Nossa, que... Que volta que a gente deu pra se encontrar aqui, né? Graças, graças Paulo, muito obrigada Boa turnê pra vocês Obrigada Estando de volta em São Paulo, vem aqui Obrigada Eu tenho certeza que tia e Fefito querem te dar um abraço gostoso Tô babando com você aqui